E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu, tá bom? A dúvida de hoje aqui é do Geraldo referente a PS Vita. Peço a você que se inscreva no canal e deixe seu like e se inscreva no outro canal que eu criei, que vai aparecer no final desse vídeo, tá bom? Bom, o Geraldo gostaria de saber se o PS Vita é lento ou ele funciona da mesma forma que um videogame. Pergunta, tem boa jogabilidade? O Geraldo é bom, tá? Ele não trava e ele não é lento, tá bom? Ele tem a mesma performance que um videogame normal, tá? A diferença é que ele é um videogame de bolso, tá? Você pode levar esse console para onde você quiser. Ele é considerado um Playstation 3 e tem uma ótima jogabilidade. Então seja, ele é bom, tá? O meu aqui, ele está travando um pouco o touch, foi porque eu comprei de segunda mão e o antigo dono não deu para ele a assistência necessária que deveria ter. Maltratou ele bastante, igual vocês observam aí, mas o importante é que ele está funcionando e está dando para mim jogar direitinho. O vídeo é esse, espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida, duas tem mais também. E até o próximo vídeo. O vídeo é esse, espero poder ter tirado a sua dúvida.